A Escola do Legislativo de Juiz de Fora, ELEJUF, iniciou uma série de encontros itinerantes e acontece em parceria com câmaras da região. A primeira edição foi dia 9, com transmissão da Câmara Municipal de Juiz de Fora e participação presencial e remota das casas legislativas de Leopoldina e UBA. Então é uma experiência nova que está sendo exteriorizada, digamos assim, e com o objetivo também de fazer com que a Escola do Legislativo cumpra o seu papel de polo, de capacitação na Zona da Mata, trazendo para a Câmara de Juiz de Fora a responsabilidade para auxiliar, não é nem só promover, mas auxiliar no trabalho da educação legislativa. O debate foi sobre inclusão e teve a participação do vereador de Juiz de Fora, Antônio Aguiar, que também é pediatra especialista em questões do neurodesenvolvimento. Tudo aquilo que estiver próximos a bens, a direitos, a serviços, tudo isso daí, se você for pensar, esse processo de inclusão deveria ser qualificado principalmente para aquelas pessoas que estão na invisibilidade. E nós temos uma sociedade que, na verdade, ela é produtora da deficiência, à medida que ela segrega o direito humano, o direito das pessoas participarem, a questão da autodeterminação, delas poderem opinar sobre as condições de vida delas próprias. A Câmara Municipal de Leopoldina trouxe para o Elejuf itinerante sua experiência de inclusão de pessoas com deficiência no Parlamento Jovem de Minas. O Parlamento Jovem, o PJ, é um programa da Assembleia de Minas que vem desde 2004 despertando interesse em jovens alunos de ensino fundamental a debater em temas relevantes para a sociedade. A Câmara de Vereadores de Leopoldina inovou a partir de 2019 ao incluir estudantes com deficiência no programa de formação político-democrática. Dos cerca de 40 participantes que chegam até o final do programa em Leopoldina, 10% são alunos da PAI. No ano passado, quando a temática foi meio ambiente, a plenária estadual do Parlamento Jovem discutiu uma proposta que saiu aqui de Leopoldina, mais especificamente dos alunos da PAI. Então isso mostra como que a interação deles com o projeto é muito completa e é bem interessante. Trabalhar aqui na Câmara com essa parte de trazer o aluno da PAI junto dos demais alunos das escolas públicas e particulares, para mim, foi um momento único. Eu sou um pai de uma criança especial e eu sei com os cuidados que a gente tem. Tem os preconceitos, tem as indiferenças, mas eu tenho certeza que a gente está lutando, tem muito que lutar. Mas eu digo assim, as coisas estão melhorando. Eu falei em preenário, em Matias Barbosa, e que a gente fala, a PAI de Leopoldina, eu acho que é a única PAI que está aí nesse Parlamento Jovem. Os alunos Igor e Maria Cristina viveram a experiência do Parlamento Jovem e fizeram questão de contribuir com a Elejufe Itinerante. Foi muito gratificante para mim, que eu aprendi várias coisas novas, que eu trago para a minha vida e ainda pretendo aprender muito mais. E foi uma experiência gratificante, que eu fiz um texto também para os meninos do ginásio, que eu gostei e adorei, e me sinto realizada. A direção da PAI lembra que inclusão é mais que uma lei, é experiência de troca. É o resultado do nosso trabalho, que é a promoção da autonomia, da escolha, da vivência. Então, isso é muito importante. Lá na PAI, a gente tem diversos projetos, e nesse projeto a gente visa também colocar a pessoa com deficiência como pós-ativa. E o que foi feito aqui foi bem importante, porque eles puderam falar um pouco da responsabilidade e da atividade deles aqui no Parlamento Jovem. Servidores da Câmara de Juiz de Fora assistiram ao encontro itinerante do auditório da Elejufe. Aprovaram a experiência. A Mônica é deficiente visual e trabalha como servidora na Escola do Legislativo de Juiz de Fora. Sempre me senti muito incluída, e é bacana isso ver também dos jovens, principalmente partindo deles, para estar cada vez mais à frente de tudo. Vez por outra, como sociedade, a gente precisa mesmo fazer isso. Parar para repensar quais são os grupos que estão ficando para trás, que é o que o doutor Antônio Aguiar chamou de invisibilidade. Então, em primeiro lugar, é por essa dívida que a gente tem como sociedade, mesmo com essas pessoas com deficiências. E, em segundo lugar, que eu acho que fica claro na fala do evento de hoje, é que essas pessoas têm a acrescentar.